O supermercado barateiro tem promoção de verdade. Aqui sim, você faz economia. Garantimos o melhor preço de reduto. Confira! Maionese relmas de seiscentos gramas, quatro e setenta e nove. Refrigerante ite dois litros, dois e noventa e nove. Linguiça frical, pacote oitocentos gramas, sete e noventa e nove. Filezinho de peito, pif e paf, setecentos gramas, sete e oitenta e nove. Frango congelado, princesa, quatro e noventa e nove o quilo. Café emeryque tradicional, quinhentos gramas, cinco e noventa e nove. Amaciante toffee dois litros, três e oitenta e nove. Arroz gladiador, cinco quilos, dez e oitenta e nove. Alcatra, vinte e quatro e noventa e nove o quilo. Costelinha bovina, oito e noventa e nove o quilo. Tomate graúdo, noventa e nove centavos o quilo. Batata limpa, noventa e nove centavos o quilo. Ovos brancos extra, sete e noventa e nove a cartela. O supermercado barateiro tem o melhor preço de reduto. Bom atendimento, produtos de qualidade e uma grande variedade. Vem, vem pra cá você também. Se ficar me iludindo, me iludindo, que eu fico nu, fico nu, vai caindo.